Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar mais um capítulo da série Lançamentos Exclusivos Leiturinha. Desta vez, quem vai nos contar um pouquinho mais sobre a sua obra é a autora Alessandra Roscoi, que se inspirou em uma situação engraçada para escrever o livro Jacaré Bilé, publicado pela editora Gaivó. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Oi, gente! Eu sou Alessandra Roscoi, sou jornalista, escritora e, acima de tudo, leitor apaixonado. Esse aqui é o meu cantinho de leitura dos livros ilustrados, os livros feitos para a infância e para a juventude, que eu adoro ler, reler, ler com os meus filhos e com quem mais chega aqui em casa. E é por ser tão apaixonada que eu fiquei muito, muito feliz quando eu descobri que em um dos meus livros, o Jacaré Bilé, com ilustrações do Ítalo Cajueiro, publicado pela editora Gaivóta, vai ser lançamento exclusivo no Clube de Leitura Leiturinha. Esse clube tão bacana que traz os livros de uma forma carinhosa para dentro da nossa casa. A história do Jacaré Bilé nasceu de um jeito engraçado, quando um dos meus filhos, com pouco mais de um ano de idade, caiu de sono num prato de sopa. A moça que me ajudava a cuidar dele, a Luzia, falou, esse menino vive Bilé. E eu que nasci em Minas, achava que Bilé era maluquinho, contestei, falei, não, ele só caiu no prato de sopa porque ele está com sono. E a Luzia, na hora, já veio com outra resposta que lá no sertão do meu Ceará, Bilé é tonto de sono. E assim, dessa conversa cotidiana, nasceu a história do livro e a história de um jacaré num destino que mora num açude em sertão do Ceará e que não dorme nunca à noite porque quer comer a lua. Mas não vou contar, não. Quero que vocês leiam e descubram o livro. Beijo pra vocês. Muito legal, né? E para fazer parte da nossa família de leitores é só acessar o link na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!